Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods. Contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí gurizada Pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje pessoal, estou aqui no Bedsport do PS4 jogando no PS5. Que demais! Que joga, estou nas costas dele aqui, ele está atrás do cara que está fora do radar e eu estou atrás dele. Vamos ver gurizada, já peço para você estar deixando aquele like, compartilhando aqui, começando já a sessão. Minha nossa, que está minha nossa, olha a internet desse mano velho, olha a internet. Eita! Você é louco cachoeira, está muito bugado hein mano, está muito bugado hein velho. Bisteka já está nas costas do cara, que está fora do radar e eu estou nas costas do Bisteka, só que o Bisteka está muito... Já matou, é o King que ele matou. Só que, olha, olha a internet, olha mano, olha como está a conexão desse velho mano. Olha, olha! Olha que coisa horrorosa cara, já era para ter matado ele. Ele some da... Olha! Minha nossa, sumiu de novo. Meu Deus cara, pulou do jato, olha o bundão. Você é falador, quase sempre joga imortal gurizada, esse maninho aí. Quase sempre joga imortal. Vamos lá cara, mania que explosive, nunca tretei com esse mano. Bora para o Bisteka caiu aqui embaixo, deixa eu ver se eu pego uma kill desse mania aqui ó. Opa, primeira kill da sessão. Vamos que vamos. Esse hippie também é falador, esse hippie é falador. Da onde que tu tirou isso? Também só joga imortal também. Falador, hoje eu estou com o áudio desligado aqui ó. Eu só pego, eita, bati. Fui pegar uma kill no Bisteka, opa, peguei 1x0 no Bisteka aqui. Toma. Aqui no faladorzinho aqui ó, Bisteka. A galera que joga, a galera do PS4 que joga Bad Sport conhece esses arrombados aqui, esse hippie, esse Bisteka. Não estou lembrado não. Tá bom, mano. Esse suicídio 4x20 aqui, é outro bundão. É aquele que eu fiz a exposé de jogador mais bundão do GTA. É aquele mano, é ele. Eu acho que é a outra conta dele. Será? Como é que é o nome dele? Acho que é Net da... Isso, Net da padaria eu acho. É bundão, foge de mim, tem medo. Só joga de jato, mas não sabe jogar de jato né mano. Mas é isso aí, vamos embora. Saindo mais um jato aqui. Vamos lá, Maníaco Explosive na minha frente aqui ó, vamos ver se eu pego uma kill dele. Opa, eita, errei tudo. Eita, eita. Estou frio aqui mano, estou frio. Vamos embora, vamos acertar. Se matou, olha aí. Olha que fraqueza mano, eu errei. Deixa eu pegar um TBS aqui. Bad Sport PS4 é muito mais insano do que o... Olha o jato saindo lá. Do que o Xbox mano. Insano que eu falo assim ó, os caras usam mais glitch pra jogar aqui né mano. Bora. Vai. Na pesadinha. Maníaco Explosive. 2x0. Sem short, isso aqui é Bad Sport. Sem choro, 2x0. Vai estar o Bisteca na distância. Deixa eu ver se eu pego na pesadinha. Vamos lá Bisteca. Bisteca, minha nossa que ruindade. Pega, toma, queima aí. Ah, TBS né, não deixou matar. Ah, vambora. Vamos lá, vamos tentar tretar aqui maninhos tá. Vamos tentar tretar aqui. Vai. Eita. Eita. Eita, vai no bombonzinho. Vai, pega aí. Pega aí. Opa, mandou aqui, corre pra trás. Tem que lugarzinho bom pra ficar mano. Vamos lá. Ih mano. 4x20 domina, saiu do radar. Olha, saiu do radar. Tá aqui ó. Tá aqui ó, o Maníaco Explosive saiu do radar. Olha. O problema é assim. Tá aqui fora do radar. Eita. Bevei. Me levou fora do radar. Olha que bunda mole. 2x1. Bom pra ele né mano. Sem choro. Fora do radar. Eu não vou sair do radar aqui não mano. Aqui tem coragem. Vou jogar de boaça com essa galera. Toma King. Chupa aí. Minha nossa, 1x0 no King. Vagabundo. Vamos lá. Tamo bem cruzado. Começamos bem aqui no aeroporto. Cara, não tem como fugir cara. As tretas aqui é quase tudo aqui velho. É difícil você ver treta em algum outro lugar. Minha nossa, tô sem munição. Toma, pega aí. Tá ali ó. Fora do radar ali ó. Mania que ele tá ali ó. Tá ali ó. Aquilo ali ó. Ai. Ai. Ele tá focado em alguém. Não tá focado em mim ó. Vamos. Vamos. Pega. 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 Explode. Explode. Minha nossa, errei tudo. Carrega. Carrega. Carrega na correria. Vamos que vamos. Vamos lá. Bora. Tentar. Tem um maninho ali. Acho que tá em cima do hangar de azulzinho ali ó. Tem um maninho em cima do hangar aqui. Deixa eu sair pra cá pra não tomar. Tomei do King. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Um a um. Ah, não dói não. É o único que eu tô... Eu tô com... É... Cadê o cara mano? Tá por aqui ó. Cadê esse mano? Vamos. Milagre pra não entrar em casa. Ó. Começou aí ó. Acho que é a voz do Bisteca ó. O cara tá em cima do hangar mano. Olha que mundo da mole. É o hippie ó. Se não tá imortal não é nada mano. Isso aí só joga na sujeira. Isso aí só joga na sujeira. Cadê ele aqui? Mano, engraçado ele não aparece ali. Cadê ele? Não sei. Tá no hangar ali ó. Tá em cima do hangar. Vamos ver se a gente consegue tirar ele dali. O problema é que eu tô com os caras focados aqui mano. Vambora. Vamos lá. Deixa eu sair pra cá pra não tomar dele aqui. Fica porque esse cantinho daqui. Recarrega. TBSzinho. Bombãozinho. Vamos ver se ele tá ali em cima. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar esse macaquinho daí. Sai daí macaquinho. Sai daí macaquinho. Sai daí. Ó. Vai ter matado ele mano. Tô tomando tiro de teco teco aqui. Corre pra cá. O negócio sabe como é que é né cara. O negócio é meio doido aqui ó. Jefferson Gamer. Matou o King. Engraçado que ele não aparece na térmica velho. Ele não aparece na térmica velho. Não aparece na térmica. Era pra tá aparecendo na térmica. Que é esse maninho? Fora do radar ali ó. Que é esse maninho? Correndo ali ó. Deitou. Haha. Bisteca 2x0. Faladozinho. Toma Bisteca. Chupa aí meu querido. Pega esse aí. Pega essa balinha aí meu bom. 2x0 no Bistequinha. Bisteca fala mais. Bisteca acho que já tomou até a cor do excluído mano. Bisteca. Eu nunca tinha tretado com ele não. Nunca foquei muito nele. Porque as vezes que eu vi ele tava de mortal. King. Ai apareceu do meu lado aqui. Vai. Eita. Toma. Explode aí. Minha nossa. Tá ligado que eu errei. Ainda pegou no. No King. 2x1 no King. Tô positivo com o King. Vai. 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 Vai meu filho. Vai. Bota a cara eu acho aí. Vambora. Vamos jogar nesse badzão da doideira. Da loucura. Jefferson Gamer. Espertinho. Já pegou o King de novo. O King eu acho que vai passivar. Tirou o chefe mano. Vai querer passivar. Fazer alguma coisa. Eu sabia. Passivou aí. O King se entregou. Arregou. Porque o Bisteca. Olha o hippie matou o Bisteca mano. Esse hippie cara. Não tá legal não mano. Não tá aparecendo ali no. Eu puxo. Não tô achando ele não. Não velho. Cadê? Cadê? Cadê o Bisteca? O Bisteca tá fora do radar aqui mano. Mania que explose. Queima aí meu filho. Aqui tá ele. Tô no radar. Valeu grisado. Tô no radarzão aí. Tá vindo aqui pelo lado. Se mata aí mania que. Bisteca que tá fora do radar aqui agora. Deixa eu ver se eu derrubo aquele mano ali. Sai daí pô. Sai daí pô. Sai daí cara. Jogando. O jogador bunda mole fica em cima de hangar mano. Eita. Eita que tá vindo aqui os teleguiados do Mania Explosive. Bisteca se matou. Mas tá fora do radar ainda. Lá vem. Eita. Mandou rajadas aqui. Vamos lá grisada. Deixa o like cara. Muito importante deixar o like aí. Eita. Errei tudo. Toma. Toma. Tá correndo. Tá difícil de acertar. Vamos ver se eu acerto. Opa. Real Style. Isso aí eu não vi ainda aí. Real Style. Tá fora do radar hein. Real Style matou o Mania aqui. Ali tá ele ó. Queima meu filho. Queima meu filho. Ô pesadinha. Queima. Ô pesadinha. Ah pesadinha me ajuda. Tu é cego. Vamos lá. Ai TBS. Desce que ainda é atrasado. Venha. 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 Bora vai. Vamos lá. Bora Mania aqui. Você é meu meu querido. Vai. Ai carregou. Toma. Queima. Queima. Apareceu outro aqui. Quem é esse aqui? É o Bisteca. Ih mano. Queimou mas não morreu. Se matou. Era o Bisteca velho. Eita. Queima. Queima. Ai Snipe ruim da porra. Toma. 3x1. Chupa aí meu querido. 3x1 no Mania Explosive. 2x1 no Bisteca. Que tá fora do radar e não voltou ainda. Até agora não voltou mano. Até agora não voltou fora do radar mano. Ai agora voltou. Tá aí ó. Tá aí o chupador. Toma. Que é esse aqui? Mano. Olha o Bisteca quicando na sessão. Minha nossa mano. Não tem como matar esse cara. Pega na rajada aí. Se matou. Não. Não se matou. Matei. Cara o cara tá muito. Gurizada. Ele tá usando programa mano. A internet dele tá uma bosta. Ele tá usando programa. Você não consegue matar o cara velho. Ele tá bugadíssimo cara. Bugado. 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 Ele tá dando teleporte insano velho. Insano os teleportes. Você é louco cachoeira. Gurizada. Minha nossa. É difícil de jogar com um cara assim mano. É difícil de jogar com um cara desse jeito mano. Difícil hein. Ai. Eita. O bombom caiu aqui ó. O hippie me matou ó. Como que esse cara me matou velho? Não sei. Caiu o bombom aqui. Ele tá. Cara eu não tô enxergando esse cara aqui mano. Olha ali. Pera aí mano. Acho que ele tá dentro do hangar velho. Ele tá num limbo ali mano. Eu não acredito cara. O que? Não acredito. Será mano? Tá saindo um jato ali. Cadê o Bisteca? Tá negativo o Bisteca. 2 a 0. Bora Bisteca. Se transformou em carrinho aqui eu acho mano. Olha o jato aqui. Grupando. Deixa eu destruir esse carrinho. Deixa eu destruir. Já tem outro ali em cima. Junto com ele ali ó. Ah mano. Todo mundo agora se transformou em carrinho. Ou vazou. Mano. Olha ali ó. Tem dois no hangar ó. Dois no hangar ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó. Um tá em cima. E o outro tá dentro do hangar mano. O hippie ele tá dentro do hangar velho. Ele tá dentro do hangar. Parece que ele tá dentro. Não sei se é algum limbo mano. Acho que ele tá num limbo velho. Só pode mano. Deixa eu. Ah mano. Assim tá. Eita cara. Vai lá. Vai lá. Não sei se é que ele tá imortal lá em cima ó. Dog fight ali ó. Um jato no radar e outro fora. Vai. Vai. Tem míssil aqui da. Tá passando míssil aqui do. Mano que loucura isso aqui cara. Isso aqui é muita loucura. Pera aí gurizada. Vamos tentar tirar esse cara. Vou sair do radar aqui. Pera aí. Vamos conferir ali se esses caras são fora do. Ó o Bisteca agora voltou mano. Voltou pro radar o Bisteca aí ó. Ou voltou. Acho que ele não tava fora do radar. Ele tava era. Não vou matar o Bisteca fora do radar. Se matou. Vamos ali pra cima dos caras. Vamos lá. Nem esses faladores eu gosto de ficar matando fora do radar não mano. Aham. Sim. Não me mata Bisteca. Não me veja. Não me veja. Não me olhe. Não me olhe. Não me olhe. Vamos ali. Vamos tentar ver se eu pego esses caras aqui. Vamos lá. Pera aí. Vamos abrir por aqui. Nem falador eu mato fora do radar não mano. Olha aí. O hippie matou ele ó. O hippie matou ele ó. Mano. Esse cara não tá cara. Quer ver? Esse cara tá... Esse cara... Eu acho que ele tá em limbo cara. Que lixo cara. Esse cara velho. Esse cara é um lixo cara. Esse cara é um porcaria. Eu nunca vi ele jogar na moral esse tal de hippie aí mano. Isso é um bosta esse hippie aí ó. Vamos dar uma olhada ali. Vamos subir. Tem dois ali ó. Um eu sei que tá em cima. Deixa eu ver. Tô fora do radar aqui. Vamos chegar com o helicóptero devagarinho. Vamos chegar com o helicóptero devagarinho. Devagarinho o helicóptero aqui. Olha ali ó. Ó. Não tem ninguém ó. Só tem um ó. Só tem um ó. Olha aí. O cara tá no limbo velho. O cara tá no limbo ó. Deixa eu ver esse aqui. Olha. Ah ó. Os caras tentando... Olha aí ó. Olha que lixo ó. Olha o imortal aqui ó. Cunha ainda. Meu Deus. Olha o imortal. Ih mano. Engraçado que a Rockstar tira os glitches de passagem de carro, de traje. Mas essa merda aqui eles não tiram ó. Moleque. Porra que lixo hein. Putz grilo. Ah mano. Sem condições aqui de tretar gurizada. Moleque drogado ó. É drogado. Drogado. Que lixo mano. Olha lá. E o hippie dentro do... Dentro do hangar mano. Ele tá no limbo cara. Tá no limbo dentro do hangar gurizada. Olha que baixaria mano. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Mais outro imortal. Vocês viram? Quando o cara toma o tiro e recua assim. Dá um bug. O cara tá imortal. Mais outro imortal. Dois imortais. E um cara no glitch que também deve tá imortal. Agora não tem mais como jogar. Todo mundo pegou chefe. Bom gurizada. Infelizmente é isso aí cara. Tá. Pelo menos não fiquei negativo pra ninguém. Todo mundo negativo pra mim. Mania que explose. E o Bistec. Os que tretaram comigo. E o King também. Tavam jogando na moral aí. Na moral que eu digo. É sem tá imortal né mano. Deixa eu entrar aqui. Pra esses caras não ficarem gripando em mim. Vou mandar uma mensagenzinha. Só pra eles me responderem. E eu botar na thumb. Né mano. Só pra eles me responderem. E eu botar na thumb. Olha que tem uma saídinha aqui ó. Olha que da hora. Sai por aqui. Bom. Vou ficar aqui ó. Os caras nem sabem. Deixa eu mandar uma mensagem aqui ó. Pra esses vagabundos. Tá. Pra eles me responderem. E eu botar thumb neles aí ó. Esse aqui tá imortal. Vou chamar de imortal. Tá. Imortal. Lixo né. Não tem mais o que falar pra esses. Esse tipo de jogador tem que ser banido GTA. As contas tinham que ser banidas tá. Vou mandar pro Rip também. Vou mandar pro... Deixa eu ver. Cadê os caras. Ó. Deixa eu mandar pra ele aqui ó. Só sabe jogar em glitch né mano. Só sabe jogar em glitch. Se caísse ali ia tomar um couro né. A gente sabe que ia tomar um couro né. Você sabe. Por isso que fica em glitch né. Seu burro. Seu boot. Tá bom. Deixa eu botar um 1 aqui. Porque se não... Ele sabe que é ruim. Esse hippie sabe que é ruim. É horroroso. Lixão. Tá bom. Valeu grisada pela uma grande abraço a todos. E até a próxima. Com mais vídeo do canal. Diga o sargento. Tá aí a realidade pra vocês. Desses arrombados aí. Valeu grisada. Fique com Deus. E até a próxima. O choro é livre. Pra resposta que os retardados dão. Valeu. Tamo junto. Fui. Se quiser deixar o like. Deixa o like aí. Exposed. Nos faladores. Do mal perdedor. Valeu. Tamo junto. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto